E por que a gente não tem uma malha ferroviária absurda como tem nos Estados Unidos, em todo o país que é desenvolvido? É importantíssimo isso, né? É engraçado que a evolução dos Estados Unidos, o desenvolvimento dos Estados Unidos se deu na margem da linha do trem. Indo para o Oeste, né? Indo para o Oeste. A conquista do Oeste se deu por meio da ferrovia. E aí o privado fazia uma ferrovia e tinha o direito de construir a cidade no entorno, de fazer a exploração imobiliária. Era o privado que construía? Era o privado que construía. Mas no Brasil foi assim também. As ferrovias brasileiras, as primeiras, foram feitas da mesma forma. O Mauá fez a primeira ferrovia e era privada. As primeiras ferrovias paulistas... Visconde de Mauá? Visconde de Mauá. Foi uma ferrovia que ligava a Petrópolis ao porto do Rio, né? Então eram ferrovias, na época, para o café. Escoar o café para... A história de São Paulo tem muito a ver com as ferrovias. Então São Paulo foi um estado que nasceu na margem da linha do trem também. Então São Paulo é a terra da Sorocabana, da Mogiana, da Noroeste do Brasil, da Paulista. E as cidades foram desenvolvendo na margem da linha do trem. A conquista do Oeste paulista também se deu na margem da linha do trem. Porque o estado era muito próspero também na cultura do café. E essas ferrovias, todas privadas, nasceram nessa época, no início do século XX. Muito para escoar o café para os portos, né? Para o Porto de Santos, sobretudo. O que aconteceu? Com a crise de 29, com a crise de 30, essas ferrovias começaram a ficar em dificuldade financeira. E os proprietários das ferrovias tinham dívidas no banco. O estado encampou essas ferrovias e acabou assumindo todas elas. Na década de 50, se criou uma estatal para tomar conta das ferrovias. E aí vem todo o problema das estatais. Chegou um ponto que a estatal não tinha mais capacidade para fazer investimento. As malhas foram ficando abandonadas. Corrupção. Corrupção, etc. E aí elas começaram a responder por déficits no orçamento. Déficits fiscais muito altos, muito severos. Até o ponto que era insustentável manter a estatal. E o Brasil fez uma opção rodoviária. Essa opção começou... Quando teve a crise de 30, que o pessoal começou a abandonar as ferrovias, a crise do café. E as ferrovias eram basicamente para escolher café. Ao mesmo tempo, o Vargas viu que o Brasil precisava desenvolver uma indústria e ia precisar de logística. O que ele pensou? Ele fez o que era mais fácil e mais barato. Vou fazer rodovia. Rodovia é mais barato do que trilho? Do que ferrovia. É mesmo? Para construir, para implantar, sim. Ah, eu achei que era o contrário. Depois, obviamente, pelo ganho de escala, a ferrovia se torna muito mais rentável do que uma rodovia. O transporte ferroviário faz muito mais sentido econômico do que o rodoviário. Explica para a gente por quê. Por causa do volume? Por causa do volume transportado. E o custo também, né? O custo. Se a gente pegar uma composição hoje de 80 vagões, uma composição de 120 vagões, a gente consegue transportar em uma única composição o que 250 carretas bitrem iam transportar. Nossa, a diferença é muito grande. É muito grande. Aquelas carretas de 70 toneladas. E de combustível? Um trem só. Gasta muito menos combustível. É muito mais, faz muito mais sentido. Só que o que acontecia naquela época, né? O Vargas criou um imposto único sobre combustíveis lubrificantes. Então, você tinha um recurso vinculado. E ele direcionou esse recurso para um fundo rodoviário. Criou o DNR e o DNR fazia as rodovias. Depois veio todo o estímulo à indústria rodoviária, né? A indústria automobilística, isso já na era do Juscelino. É verdade. Só que por que o Brasil fez essa opção? Porque partiu de uma crença que naquela época fazia sentido, que era a crença do petróleo barato. O petróleo era muito barato. Então, a questão do preço do combustível não pesava no bolso. É verdade. Chegou a ser barato. Era muito barato. E qual foi o erro estratégico dessa turma lá atrás? E não dá para criticar, porque depois que a história já está posta... É mais fácil olhar para trás, né? Eu acho que eles fizeram, eles tomaram decisões com o que eles tinham na mesa naquele momento. Então, precisavam de infraestrutura, precisavam de velocidade, criaram um imposto, um recurso vinculado, alimentaram o fundo, começaram a fazer rodovia e partiram da crença do petróleo barato. Por isso que a nossa matriz é rodoviária. Belém Brasília, aquelas grandes estradas. Transamazônica também? Transamazônica. E veio tudo, né? Resbitancur, veio Dutra na década de 50, enfim. A primeira ligação Rio-São Paulo-Rodoviária é da década de 30, mas a Dutra mesmo, ela foi alargada, construída na década de 50. Onde é que a coisa deu errado? Nas crises do petróleo na década de 70. Começa na década de 70? Começa na década de 70. Então, você passa por duas grandes crises do petróleo, o preço do combustível explode, o Brasil fica endividado, o transporte brasileiro fica muito caro, a gente perde competitividade e, ao mesmo tempo, você tem uma estatal que já não está dando conta do recado. E aquele dinheiro que você tinha vinculado também para fazer infraestrutura, ele começa a ter outra destinação. Então, o imposto vinculado começou a fazer frente a déficit fiscal, endividamento público. Ele estava indo menos tudo, menos do que ele precisava ir. Então, aquele modelo desenvolvimentista ruiu. Você deixou de ter poupança para fazer infraestrutura, as ferrovias ficaram nas mínguas e a gente não tinha dinheiro nem para fazer mais as estradas.